Salve, salve galera que gosta do André Mexicano Seu veneno e mata do alvinegro é o Barceló Mas assim no alvinegro é o Barceló Vai chutar a cabeçada Eu vou e gritar Vamos Barceló E eu falei no Instagram Tira o Barceló, coloca o Saulô E os dois fizeram a diferença pro Ceará Mas quem fez a diferença pro Ceará Foi o Pulguinho Pulguinho no último minuto Naquela arrancada sensacional Foi três pontos Foi três pontos Que o Ceará tá em quinto lugar Ceará tá em quinto lugar Mas eu não vou passar pano Pro tanto de gol que o Ceará perdeu O Ceará saiu atrás Eu vou contar a história desse jogo de sofrimento Que eu acabei de chegar no Castelão Quero deixar meu abraço pra todo mundo que gosta Do André Mexicano, a galera lá me conheceu Enfim Se inscreve no canal e deixa o like Fortalece Comenta aqui o que é que você acha do jogo Bom E eu vou dar uma pincelada também no jogo Bem acolá Bom Falando no nosso jogo No nosso game Ceará Sporting Clube 2 Chapecoense 1 Antes de começar o jogo Antes de ser a paz Vamos ver o que é que vai acontecer com esse time Porque A Chapecoense Eu tenho quase certeza que não sobe Futebol é muito É muito corrido Mas no meu entender A Chape não sobe Fica no meio de tabela por ali Tem uns que dizem Mexicano não O Ceará também Não vai subir não É meio de tabela por ali também E tem aquele santo lá Tem esporte Tem Goiás O América chegou E o próprio Santos O Santástico E aí o Ceará tem que galgar um lugar Para estar naquele entre os quatro ali E começa outro campeonato Quando a abertura da janela De transferências acontecer E eu creio que o Ceará está com pouco dinheiro Para trazer grandes contratações Né Pode até perder Deus o livre 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 O Eric Puga Aí meu irmão É um cara que está fazendo a diferença para o Ceará Bom o Ceará entrou naquele esquema do Mancini Do doido do Mancini No 3-5-2 E a galera chamou o Mancini de burro Deu vaia no Mancini Certo E eu digo mais Os dois laterais que o Ceará tem Os titulares São muito bons O Bahia e o próprio Rai Ramos Rapaz Se não é esses dois titular O Paulo Vitor Que até no começo do ano passado Final do ano passado Jogava bem Tudo Aprendeu a jogar Eu acho E o lateral direito Esse cara que veio do Corinthians aí Meu irmão Pode devolver ele para o Corinthians Viu Bom Aí ele vem com 3 zagueiros O Irmã Que faz esse líbero Sabe O David Ricardo Para a esquerda O Jonathan aqui Ó Parabenizar o Jonathan Joga demais O Pivete Joga bem direitinho O David Ricardo É igual a quem tomou Sobe dessas Ele está bem Às vezes ele está mal Bom O De Luca Eu acho que teve um momento Que o De Luca cansou O Lourenço Não está tão bem assim E na frente Queda de produção Uma criação do De Luca E defendeu ainda O lateral direita O Alguém Rapazes Jogando nada Começou no jogo Começou no jogo Começou outro jogo Começou outro jogo E aí aos 40 Os 40 Vem aquela Tiro de misericórdia Não foi o gol Que fez o 2 a 1 E por um cabelinho de sapo Qualquer O cara estava impedido Tocou lá na hora E puf Graças a Deus A minha mulher O cara estava impedido Criou aquela Vamos 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 Eu acredito Eu acredito E puf Uma bola Que o Richardson Pega O Richard Pega Ela Faz o lançamento Faz o lançamento Para o Pulguinha O Pulguinha Ganha Sabe De quem Tá com Saudade Dele O Auremi O Auremi Entrou Meu amigo Já se Me cutucou Olha o meu nome Daquele ali É o O Auremi Ele vai Entrar Ele vai Rapaz O Auremi Fizesse um Pega Para nós Rapaz Não é Que eu Falei Pela boca Do anjo Pênalti Que o Auremi Fez Em cima Do Pulguinha Travou O Pulguinha O Saulo Graças a Deus Bateu Forte O goleiro Ainda pulou Nela E fez 2 a 1 Para o Ceará O placar Sensacional Fazia tempo Que o Ceará Não ganhava De virada Fazia tempo Que o Ceará Não ganhava De virada Mas o Mancini Tem que parar Com as loucuras Dele Ele colocou O Guilherme Castilho De lateral Direito Do outro Ele tinha colocado O menino De lateral Direito O atacante De ponta Direito De lateral Direito Meu irmão Tá ficando Doido Esse cara Começa com 3 zagueiras De novo 3 zagueiras De novo Pelo amor De Deus Quando no outro Jogo Ele colocou O Weilon De lateral Direito Tirou O Rai Ramos Vai jogar Na sexta Feira Contra O time Do Coritiba Ganhando Se eu acredito Entrar Na zona De G4 Na zona De classificação Pra primeira divisão Só que o Coxa Não é Esse time Da Chape E o Ceará Pra propô Jogo Meu amigo Deus nos acuda Porque não Tem meio De campo Lourenço Tá mal Recado Tá mal O Bruni Não tem vez E aí tem que ser Um escapado Do Pulga Tem que ser Um escapado Do Pulga O quebrador De leão Pulga Às vezes Ele tá Muito Fominha De pegar a bola E deixar lá No pé Do cara O cara Dali Ele não toca Não Ele vai lá E deixa a bola Lá no cara Eu não sei o que é isso Com o cara Com o Pulga Sabe Mas ele é o único Que dá as escapadas Dele e faz a jogada Eu lembro muito Do Pulguinho Sabe quem? O Misael Naquela Naquela época De 2009 Lembro muito O Misael E o atacante Que botou ela pra dentro O Misael Fazia a jogada E cruzava É o Pulguinho Não Ele quer finalizar Ele teve uma finalização Lá que ele deu Foi um chute Pro gol E o Facundo Não meteu a cabeça Mas pra cá Final É isso aí Foi aquele Ufa meu Deus Graças a Deus Ganhamos Foi a terceira vitória Se eu não estiver enganado Entramos Pra 12 pontos Se eu também Não estiver enganado Enfim O Ceará Tá ali no 5º lugar Fungando Na orelha Do Agora eu vou falar Luta Fungando na orelha Levou 4 Foi de popote Levou de 4 Foi Ai foi Foi né Vai ficar de novo Só não Cheirinho de Copa do Nordeste Que levou o pé Do Bahia Levou o pé Do Fortaleza Levou o pé Do Ceará No ano passado Agora o Facundo Meteu 4 Em vocês Foi Rapaz um placar Que eu não acreditava não Mas agora Eu fui ver Os melhores momentos Que ele lateralzinho Do Sport Que quer ser atacante Né Quer estar transferido Pra não ser pra onde Quer não ser pra onde Né Deixou o Moisés jogar Não pode não Trabalhador Tem que jogar Fechadinho Contra o time Do maior rival Porque o Fortaleza Tem peças Que fazem a diferença Mano Queria ver a cara Daquele Não Nós temos o Sosso O Sosso é não sei o que O Sosso é papapá Aí o Sosso pra lá O Sosso pra cá Nos últimos 4 jogos Ganhou um ponto Não foi Popote Cadê aquele écto lá Luiz Cadê o teu Cadê o teu Popote Hã Acabou teu sonho De ser tricampeão De ser tetracampeão Do Nordeste Hã Acabou Rapaz eu vou falar Uma coisa pra você Todo mundo pensava Que ia ser Bahia e Fortaleza Não é que o Bahia Ficou pelo meio do caminho Jogando dentro de casa Quem perdeu o pênalti Foi O cara que jogava no Fortaleza Caríssimo Caríssimo Perdeu o voo Futebol tem dessas coisas Aí frescaram comigo na seita Fez mais pressa Era a torcida tricolor Chega aqui e invade meu canal Não tem problema nenhum Não O canal aqui é democrático E invade Pode invadir Mano Né Agora o cheque tá pago Não sei o que Agora Vocês tomem cuidado Com o galo lá O galo lá Pra você ficar de olho aberto Você entrar de salto alto Cuidado Virei youtuber Porque amamos o vozão O futebol é muito apaixonante Ai eu fui chamar a atenção Virei youtuber Porque amamos o vozão Eu disse que eu virei youtuber Porque amamos A torcida ama o vozão Mas Só o mexicano Que virou youtuber Porque ele queria Que eu disse assim Virei youtuber Porque amo o vozão Virei youtuber Porque amamos Porque é uma multidão É 3 milhões de pessoas Mas só eu virei Mas ele tá certo No português exato É pra dizer assim Virei youtuber Porque amo o vozão Mas eu quero dizer Que amamos Eu em 3 milhões Eu acredito Vai Marcelo Muchacho Eu acho que amamos Eu acho que amamos